Música Os seus sonhos e projetos já não ganham mais sucesso E agora até o amanhã ficou meio incerto Aí tu disse, Deus, eu vou deixar tudo de errado, eu vou ter que parar Emborado Pois você sabia como tudo restava Deus está dizendo, não desiste Só porque é rico, é uma bataraça Mas está acontecendo com tudo, é um mundo do teu lar E é Jesus quem vai dar Ainda Deus eu, nessa noite eu quero o teu coração encasado Porque depois do que eu te chamo, meu Deus Mas eu quero que ele tenha teu coração encasado nessa noite Eu quero que ele tenha usado assim pra você Eu estou olhando pra você, minha filha, minha filha, meu Deus Olha o coração da minha filha, feliz, machucado Eu te disse aqui nessa noite, eu te disse aqui nesse lugar Porque eu tô dando pasta, lavada na sua glória Eu tô dando pasta na situação, porque eu vou entrar resolvendo o problema Porque eu não vou ser glorificado, glória Eu não conheço a minha vida, eu tô dando pasta na sua glória Eu te disse aqui nessa noite, porque eu tô dando grande história Eu sou do Fábio e a Flina, porque eu não coração louco, porque eu já tô machucado Eu sou do Fábio e a Flina, porque eu sou do Fábio e a Flina Porque eu tenho que assom, porque eu não entendo a glória Eu acho que o coração é bem, vamos ver, mas nós estamos dizendo assim Nessa noite eu entro na tua vida, eu não tenho a minha história Eu gostaria de nos preparar, porque é um presente, o seno eu já tomado Eu sou da próxima, assim diz o Senhor Eu vou ser que pare na glória, exalte Eu vou ser que pare na glória, exalte Eu vou ser que eu não tenha, porque Deus já está